Fala galera, beleza? Igor aqui outra vez, e hoje galera, eu tô aqui com o PES 2013 pra mostrar um bug que aconteceu comigo galera, se liga aí. Tocou pro Lavese, o goleiro sai na bola, o cara chuta a cara do goleiro, então eu vou parar lá pra fora.